No vídeo de hoje, eu tenho mais dois amigos, vamos passar a noite em uma loja de carros de luxo, sem ser vistos por ninguém. Antes de mais nada, não repita isso em portas de nenhuma. Como sempre, os donos da loja sabem que nós vamos fazer esse vídeo. E a ideia é passar a noite sem ser visto por nenhum funcionário que tá trabalhando na loja. A loja, inclusive, é a Diamond Motors. Muitos dos carros que eu já comprei, eu comprei nessa loja, faltou uma hora pra loja fechar. E eu vou entrar na loja fingindo que eu estou olhando um novo carro. Pô, Rinaldinho, eu vou falar com você que eu tô com um pouquinho de medo. Que isso, Bel? Que medo? É uma loja de carros de luxo. Eu tô super ansioso pra conseguir conhecer todos esses carros por dentro. Vamos então entrar aqui na loja, deixa eu ver se eu encontro algum vendedor pra atender a gente. Fala, Matheus! Rinaldinho, beleza, cara? Onde você tá? Vim aqui olhar outro carro, cara. Outro? Tô querendo trocar, mano. Eu vim aqui olhar. Vem cá pra você ver esse daqui, que legal. Olha só, quando você abre a porta, sai o estribo ali pra auxiliar na entrada. E olha que luxo o interno desse carro, cara. Caraca, mano. O que você achou? Eu acho que esse aqui pra mim é perfeito, porque eu sou alto, então eu só vou sentar ali. Eu gostei desse, mas não é meu tipo ainda, sabe? Olha essa daqui, cara. Essa é uma Ford F-150 Lightning 100% elétrica. E ela tem até um porta-malas aqui na frente. Porta-malas na... onde era o motor aqui? Isso, porque ela não tem motor. Vou abrir pra você ver. A parte da frente é um porta-mala, mano. Tem tomada? É elétrico mesmo? É elétrico. Dá pra você carregar seu celular ali, por exemplo. E aí, Rinaldinho, o que você achou desse? Cara, eu gostei muito, mas eu já tive uma panameira. E a verdade é que eu acho que eu tô com muita dúvida. Vamos fazer o seguinte, mano. Pra não ficar te prendendo, eu vou dar mais uma olhada. Qualquer coisa, eu te chamo. Qualquer coisa, você me chamar. Tá, viu? Fechou. Vamos de onde? Valeu, Matheusão. Agora é o momento, Rinalda. Agora é o momento. É o momento. Tá, onde a gente esconde, Bel? Gente, eu acho que a gente pode esconder, tipo, atrás dos carros. Mas boa, boa, boa. Grande aqui, esse carro é grande. Eu vou jogar minha mochila aqui. Pra deixá-la bem escondida. E aproveitar que o Matheus me ensinou como é que abre aqui. Eu vou ficar escondido aqui dentro. Porque ele nunca vai imaginar que eu tô aqui dentro desse porta-malo. Ele não vai me achar aqui de jeito nenhum. Eu acho que eu vou me esconder simplesmente debaixo de um carro. Ninguém nunca vai me achar. Pronto. Como a loja dá pra fechar, eu acho que eu vou me esconder no banheiro feminino. Não repitam isso. Nossa, cheiroso. É diferente, porque no banheiro masculino, o Renaldo fala aí. Eu escutei barulho de algumas luzes apagando. E eu escutei vários passos e vozes de pessoas sendo embora. Ficar debaixo de um carro não é muito confortável. Ai, tem chuva. Acho que o Renaldinho deve ter ido embora. Sei lá. Depois eu mando uma mensagem pra ele. Essa foi por pouco. Parece que ele tá fechando a porta. Eu acho que não tem mais ninguém na loja. A loja é toda nossa. Caramba, mano. Biel. A loja é nossa, Biel. O que você tá fazendo? Eu tô lendo, dá licença. Fernandinho, você escutou o que eu falei? A loja é nossa, mano. É nossa? A loja é nossa, Biel. É toda nossa. Não tem mais ninguém aqui. E agora a gente pode pegar qualquer carro e ir embora, né? Não, Biel. O negócio é passar a noite aqui e pegar carro e ir embora. Nossa primeira missão é descobrir onde a gente acende as luzes. Biel, eu acho que deve ser aqui pra trás. Eu acho que deve ser esse daqui. Não. Apagou aqui de trás. Apagou aqui de trás. Deixa eu ver. Não. Não. Apagou dali e... É. Eu acho que não é esse interruptor aqui, não. Com certeza os interruptores são esses daqui de cima. Então vamos testar. Ai... Todos os carros por dentro. Eu tô maluco pra conhecer esse Lamborghini, mas... A maçaneta dela também é pra dentro, igual do seu carro. Fernanda, a gente precisa achar as chaves dos carros pra poder abrir todos eles. Eu lembro que o Matheus, ele ficava com uma bolsinha com todas as chaves da loja. Se eu fosse o dono desse lugar, eu não esconderia essa bolsinha em algum lugar aqui no pátio, onde ficam todos os carros. Muito provavelmente a bolsinha vai estar escondida em um dos escritórios que ficam aqui no segundo andar da loja. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu abrir essa porta aqui. Aqui, pelo visto, é o escritório do dono. Deixa eu acender a luz. Ah, meu Deus. Aqui no escritório, mano, tem simplesmente um capacete do Ayrton Senna. Ai, mano, onde será que vai ter essa bolsinha com as chaves? Isso aqui tem que estar aqui em algum lugar. Pelo que eu me lembro, quando o Matheus pegava as chaves pra me mostrar os carros, era em uma bolsinha parecida com essa. Deixa eu ver. Eu achei! Eu achei! Aqui! Todas as chaves estão aí dentro, mano. Tira, mano. Todas as chaves, todos os carros. Meu Deus! Mas calma, calma, calma. A gente tem que tomar muito cuidado pra não perder. Cada um vai escolher por vez um carro que quer ver. Pode ser! Eu quero ver a Mercedes G63. Eu acho que a chave dela é essa daqui. Esse carro custa quase 2 milhões de reais. Deixa eu ver essa chave. Abriu! Caraca, olha a luz dela, velho. Que da hora. É o símbolo da Mercedes e... Eu tenho que tomar muito cuidado porque é um carro de 2 milhões. Mano, esse carro é maravilhoso. Ele é muito grande. Olha atrás. Eu acho que tem até um teto solar aqui, hein, Naldão? Pode apertar um botão pra poder abrir, mas eu quero fazer uma coisa. O quê, Biel? Liga o carro. E uma coisa que eu percebi também, Naldo. O lugar da marcha, que era pra ser aqui, era o lugar que era do para-brisa. Então, se a gente apertar pra baixo aqui, o carro sai andando. Outra coisa muito legal desse carro do Biel é esse painel todo lateralizado na porta. Tem como configurar os bancos aqui e alguns botões aqui também, olha só. Agora é a minha vez de escolher um carro. E o carro que eu decidi olhar é simplesmente essa Porsche maravilhosa. Pelo visto, o teto dela é conversível, olha só. E a chave dela, se eu não me engano, é essa aqui. Uma coisa que eu acho muito legal desse carro por dentro, o interior, que é todo vermelho. É um carro meio egoísta, porque você só consegue andar com duas pessoas. Não tem um banco atrás. E o mais legal desse carro é que tem esse painel todo tecnológico, mas se eu apertar este botão aqui pra trás, isso aqui acontece. Olha só. Presta atenção, mano. Olha que da hora, mano. Pra quem tem curiosidade de saber como é a chave de uma Lamborghini, galera, assim é uma chave de uma Lamborghini. Olha isso, que top. Galera, e ela é totalmente diferente dos outros carros, como vocês podem ver. Tem esse aerofólio aqui gigantesco, que ajuda muito na aerodinâmica. E todas essas peças aqui que estão tampando o motor, todo esse design, tudo de fibra de carbono. Que é mais leve, faz correr mais. Sabe o que eu gosto desse carro? Porque eu fico muito alto perto dele. Nossa, isso aqui... Ai, meu Deus, e agora? Ai, olha esse carro por dentro, cara. Cara, isso aqui é a coisa... Isso aqui é igual videogame. Não tenho o que explicar. Esse carro também é dois lugares. Porque aqui atrás, galera, tem um motor que faz esse carro andar basicamente igual um avião. Esse é um dos carros mais tops que tem aqui na loja. Eu acho que eu tô com fome. É, mano, eu também tô morrendo de fome. O pior de tudo é que eu acho que eu não trouxe nada pra comer na minha mochila. Pior que a gente não pensou em nada pra jantar e se a gente sair daqui a gente não vai conseguir mais completar esse desafio. Quando eu subi lá pra cima do escritório, tinha uns biscoitos, algumas coisas que eles devem oferecer pros clientes também. Não é uma janta, mas é alguma coisa pra comer. Eu acho que eu vou querer um biscoito desse aqui que é recheado. Modos, tá? Modos, por favor. Pra falar a verdade, a gente não tem ninguém nesse lugar. Eu acho que a gente pode ficar um pouco mais à vontade, sabe? Deve ter outro lugar aqui na loja que eles devem guardar mais comida. É só procurar. Será que deve ter nessa caixa aqui? Olha isso! Menino, olha o tanto de chips que tem pra... Eu preciso mostrar isso pro pessoal. Renato, Renato, eu acabei de achar ali dentro do escritório. Eu acabei com você. Era só questão de procurar, mano. Eu vou ficar com isso daqui pra mim. Né, Brilson? Não come muito, não. Isso aqui não é nosso. Tenha modos. Eu vou pegar um suquinho que tem aqui. Vou pegar também esses refrigerantes pros meninos. Dá pra eu passar uma vida inteira dentro dessa loja. Tem tudo que eu preciso. Uma pra você e uma pra você. Mano, olha só isso aqui que eu achei. Eu nem sei se podia mostrar, mas com a física a gente bate essa bolinha nessa daqui. E vai fazer com que apenas essa movimente. E vai ficar nesse ciclo constante. Deixa eu mostrar pra você deixar paradinho aqui, puxar a bolinha e... Isso é muito irado, velho. Tá, Biel. Isso aí realmente é muito legal. Mas aqui, ô, vocês dois. Vocês não acham que já tá na hora da gente dormir, não? Eu acho que o Fernandinho tem razão. A gente pode pensar em algum lugar pra dormir, Biel. Tá, beleza. Mas eu vou levar esse aqui pra poder brincar enquanto eu vou dormir. Essa Mercedes é um dos carros mais confortáveis do mundo. A parte de trás desse carro é tão confortável que tem literalmente uma televisão. E a gente consegue transformar isso aqui em praticamente uma cama. Eu acho que é só apertar esse botão aqui, ó, e segurar. Olha o banco indo pra frente. Olha isso aqui, mano. Tá mexendo também. Olha o que tá aparecendo embaixo, mano. Essa aqui vai ser a cama onde eu vou passar a minha noite. Vai ser muito de boa passar a noite aqui nesse carro. Dá pra morar aqui, mano. Aqui é quase uma casa. E aqui, se eu não me engano, velho, tem uma geladeira. Tem uma geladeira no carro. Eu decidi qual carro que eu vou dormir e eu escolhi esse aqui, ó. Esse Cadillac, galera. Eu acho que ele vai ter espaço suficiente pra mim, que sou enorme. Pelo que eu tô vendo também, ele é um dos carros mais altos aqui da loja. E não que tenha espaço aqui nessa parte do carro pra eu poder descansar. Porque só aqui no meio, eu acho que eu consigo ficar deitadinho sem problema nenhum. Mas eu preciso mostrar pra vocês o detalhe do porta-mala deste carro. Ele já é enorme. Cabe uns 4, 5 Fernandos aqui. Mas se eu vier nesses 4 botõezinhos e apertar... Olha o que que acontece, galera. E agora se eu apertar estes dois... Olha o tamanho que esse carro fica pra eu poder deitar. Gente, isso aqui, juro, é maior que minha cama umas 3, 4 vezes. Eu acho que com esse carro, eu vou ficar muito confortável aqui essa noite. Eu vou falar com vocês que eu sou bem indeciso, galera. Então, assim, por mais que eu tenha um pouquinho de receio de deitar dentro da Lamborghini... Então eu vou fazer o quê? Deitar no chão mesmo. Pelo menos assim eu vou estar perto da Lamborghini. Demorou um pouquinho, mas no fim das contas, todo mundo pegou no sono. Nossa, mano. Será que tá na hora de ir embora? Esse carro é confortável, mas eu fico meio sentado. É a segunda vez que eu acordo. Agora são 3h30 da manhã. Teoricamente, ainda daria pra dormir mais um pouco. Deixa eu dar uma olhada pra ver se os meus amigos também estão bem. O Fernandinho, pelo visto, tá no melhor lugar de todos pra dormir. Já o Biel tá dormindo no chão? Eu acho que eu preciso trollar ele. Nossa, velho. Mano, não acredito nisso, não. Eu não quero saber mais, mano. Pra que isso vai ser brincadeira? Pô, velho. Que isso, mano? Ô, Biel, é brincadeira, mano. Aí, vai apelar? Mano, isso não é brincadeira que você faça, não, velho. Eu tava dormindo ali, tava tendo um sonho mó da hora. Sonho ainda que eu tava casando, pô. Aqui, 3h da manhã, velho. Pelo amor de Deus, eu vou embora, não. Tchau pra você. O Biel apelou real. Eu achei que ia gostar de acordar com a música que uma Lamborghini faz. Mas, enfim, eu ia trollar o Fernandinho. Eu não vou, não. Senão eu vou acabar passando a noite aqui sozinho. Melhor eu voltar a dormir. Eu acho que eu tenho algumas duas, três horas de sono. Até o horário da loja abrir, que é a hora que a gente precisa ir embora. Depois eu preocupo em pedir desculpa pro Biel. Boa noite, gente. Galera, acordei aqui agora. Eu acho que a gente perdeu o horário naquela brincadeira com o Biel. Como vocês podem ver, a loja já abriu. Tem gente aqui trabalhando também. Só que eu acho que eles não viram a gente, porque a gente tava dentro do carro. Eu preciso chamar o Enaldo e a gente tem que ir embora rápido. Enaldo. Não fiz nada. Não fiz nada. Não, não, não. Calma. Enaldo, a loja já abriu. Tem gente aqui. Vambora. Ai, mas eles te viram? Não, acho que não. Eles estão lá em cima, acho que eles não viram a gente. Vambora, vambora rápido. Eles já chegaram tem muito tempo. Acho que sim, não sei. Eu vi uns barulhos, acordei. Vambora. Mas ninguém te viu não, né? Não, porque a gente tava lá no porta-mala. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu acho que ninguém viu a gente. Conseguimos passar a noite em uma loja de carros de luxo sem ser vistos por ninguém. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.